Para muitos friburguenses, hoje foi dia de comemorar a vida nova. Com a presença do governador do estado e também de diversas autoridades, foram entregues mais de 280 unidades habitacionais para aqueles que tanto sofreram na época da tragédia no ano de 2011. Confira só. Hoje foram entregues mais de 280 apartamentos no conjunto habitacional Terra Nova. Eles são destinados às famílias de baixa renda que perderam seus imóveis na tragédia de 2011. São pessoas que perderam suas casas na tragédia, que estão vivendo de aluguel social e agora vão ter o seu próprio lar, seu próprio apartamento. Então tem uma alegria muito grande para nós, tenho certeza aqui para eles e para toda a população de Nova Friburgo. No total já foram entregues 1.400 unidades habitacionais aqui em Nova Friburgo. A expectativa é que até o fim desse ano, outros apartamentos que já estão sendo finalizados sejam liberados para moradia. 400 unidades habitacionais, uma nova etapa está sendo providenciada, ultimando-se as licenças de bombeiro, as licenças ambientais para que a obra possa ser entregue mais uma etapa. O sorriso estampado no rosto demonstra a felicidade por conquistar uma nova moradia. Essas dezenas de famílias estão saindo de uma área de risco para ter mais dignidade e um futuro melhor. A gente tem que agradecer muito a Deus, primeiramente, por nós ter ganhado essa casa, né? Porque condições de pagar nós não íamos ter mesmo, de fazer outra muito menos, né? E geralmente todos nós que perdemos precisamos, né? Essa é a primeira vez depois de reeleito que Pesão visita o município. Ele foi o candidato a governador mais votado em Nova Friburgo. Na visita, firmou a parceria para o próximo mandato. Esperar uma dedicação maior ainda do que a gente sempre teve aqui. Um compromisso de renovar o trabalho, de estar perto da população, de fazer cada vez mais, de reajudar a cidade de Friburgo a realizar seus sonhos. Friburgo a realizar seus sonhos. E aí